Hoje, essas três cadeiras vão estar muito bem ocupadas por mulheres incríveis. O Clube da Luluzinha será formado aqui. E aqui, ninguém vai mandar ela calar a boca. Muito pelo contrário, a gente quer que a Magda fale sempre. A sensacional Marisa Hort está aqui! Agora! O pessoal puxou um coro. Vambora! Sejam bem-vindas! Que maravilha! Posso contar a minha história? Lembro muito uma história, assim, eu estava solteira. Aí saí com um cara super recomendado para mim. Gente, é esse! Mas olha, vai assim. É a primeira vez que você está um tempo solteiro. Mas assim, não vai de ser curta, não vai de calça muito justa, não vai de salto muito alto, porque você já é grande. Vai mais baixinha, vai meio rasteira. Não corta cor muito forte, não ri alto, não abre a boca. Não deixa ele perceber que você é inteligente. faz um brinquinho menor, não bebe. Gente, vai dar. Não fuma. Mas foi no século 18? É! Mas hoje em dia é assim, para você não assustar o homem. Lá fui eu no nude. Tentando fazer a discreta, né? Porque eu não sou boa nisso, né? Mas a Marisa acha discreta. Eu sou, mas a minha risada é grande. Eu penso... Mas fui ele, né? Tinha cara de executivo. Nunca pego os executivos, não é meu perfil, né? Tinha um sapato bom, dedo bom, cara boa. Aí vamos ao teatro e depois vamos chantar. Achei bom que me levou no teatro. Ok, a peça era os cafajestes. Eu devia ter me ligado. E ele que comprou a ingressa. Ele que escolheu e comprou. Os cafajestes. E eu nem me toquei. Falei, tudo bem, coisa de hétero, né? Burra. Aí fomos nos restaurantes, papo bom e tal. E eu, nude. Bebe. Ria das piadas dele. Vinha os amigos gays, as amigas. Ria das piadas. Ele... Legenda. E eu... Começou a falar dos filhos. Ele gostou muito. Pior é que ele adorou. Ficou bem? Começou a falar dos filhos. Falou, tenho filhos, eu feliz. Eu já penso na minha mente doentia. Que bom, ele tem filhos. Eu também já tinha um. Falei, não vamos mais precisar ter. Maravilhoso. Mulher é um bicho doente. Que bacana. E eles moram com quem? Moram com a sua ex-mulher? Não, não. Moram comigo. E a mãe deles mora conosco também. Garçom... Como? Oi? É a maneira mais criativa que eu já ouvi alguém me dizer que é casado. A mãe dos meus filhos também... Não, não. Meus filhos moram comigo. E a mãe deles mora conosco também. Garçom, você vai querer o quê? E eu? Um outro homem. Demorei esse tempo. Um outro rapaz. E morri, ocorreu isso. Foi esse tempo... Sentiram a bigorna que caiu na sala? Nossa. Foi mais ou menos essa bigorna que eu enfri. E você planejando... Mas daí você falou o quê pra ele? Aí começou a farra. Aí você tirou o nude e tinha um barra no boi. Aí começou a farra. Aí o volume aumentou. Estávamos num restaurante pequeno. Aí eu comecei... Já viu a atração fatal? Comecei a ir. Comecei a ir na Glen Close. Tá? Falei, você não tem medo? Eu sou atriz. Você sabia que eu sou louca? Gente... Porque ele começou a se perceber. Mas qual é o problema? Você não é atriz? Ele falou isso. Qual é o problema? Você não é atriz? Eu falei, então... E se eu descobrir onde seus filhos estudam? Então... Comecei a fazer a louca e ele... Por favor, não tinha lá. Eu falei assim, agora... Comecei baixo. Agora você vai enfiar a mão no seu bolso direito e tirar a aliança que tá ali. Fui aumentando o volume assim. Fazendo ele... Ele falou, não, estou falando super baixo. Que loucura isso. Agora você vai enfiar a mão no seu bolso direito e tirar a aliança que tá ali... Falei, agora... Preciso repetir a terceira. Ele falou... Enfiou. Ele tinha aliança no bolso. Tinha aliança no bolso direito. Filho da Pleuras. Olha só. E aí foi. Eu tripudiei o quanto eu pude. A comida tava vindo. Falei, não quero. Não quero brincando de aumentar a voz. Ai, eu ia pedir tudo caro. Eu ia pedir tudo que era caro. Não, não, não. Não consegui. Coisa pra comer. Não consegui. Fui no caminho. Me levei pra casa imediatamente. Fui no caminho meio falando mal. Graças a Deus não tinha acontecido nada. Foi me dando um ódio, um ódio. Cheguei em casa. Falei o que eu pude. Falei mal dele. Falei que o meu casamento... Que horror. Tenho um casamento ruim de merda. Cheguei em casa. Chorei e passou. Foi isso. O que eu vou fazer? É. Realmente. É muito bom. Que isso. Eu achava que eu era Magda, né? Que eu não ia juntar o nome a pessoa. Ainda mais que eu trouxe a atriz, né? Tipo... É, dadeira. É, mas a atriz não é tudo puta? Isso. É. Vocês estão putas. Era pra ser engraçado o caso, né? Cuidado. Era pra você fazer... É, ficou...